A ajuda no orçamento, o sonho de ter a casa própria e o carro são estímulos para participar de concursos, apostas em jogos e sorteios. Eu participei com 670 carros de cupons, eu ganhei 15 mil reais em barra de ouro e ganhei um carro zero. Quando eu pego uma merraquinha nessa, eu chego lá e dou na mão da mulher, digo, ó, toma pra você. Não, é um prêmio só pra mim comprar outra casa melhor, pra mim morar, só isso. Uma casa bem melhor. Aposto em todos? É, eu como todo brasileiro, né? Geralmente os brasileiros gostam de apostar mesmo, então eu sou um deles. Mas ganhei e comprei uma casa. Gosto de moto, né? Tem outras coisas mais, televisão, bicicleta. E eu participo, que é de graça, até a injeção na testa. É, a necessidade, né? Às vezes a gente, aquele sonho de ganhar e ajudar mais um pouco no orçamento. Qualquer coisa ajuda, nem seja até um quilo ou uma caixa de leite ajuda. Existem pessoas que enfrentam a situação de outra maneira. Seja economizando, comprando produto mais barato ou buscando forças na fé. Quando o preço me agrada. Não, de sorteio não, nunca participei porque não vou ganhar mesmo. Não jogo, não gosto, não participo e nem aconselho ninguém a jogar. Trabalhamos, corremos atrás, entendeu? Os nossos esforços. A sorte vem dele. Seja com o próprio esforço, com a esperança de ganhar um prêmio ou com a fé, a determinação é o diferencial para quem precisa enfrentar as dificuldades financeiras e superar a crise. Fica para a próxima, né? Fica para a próxima. Nem sempre, né? Se ganha. Fica para a próxima. Fica para a próxima.